Eu funciono nessa segunda parte como uma instância recursal, para garantir o duplo grau de judição. Eu fico aqui e estarei no Senado quando necessário, mas basicamente eu despacharei daqui. Depois, na terceira fase, se ela ocorrer realmente, que é a fase de julgamento, então aí é que eu terei que presidir. Não sei, porque precisa haver mais uma votação, né? Agora, presidente, qual que é o primeiro ato que o senhor deve tomar? Deve ter um termo de assumir esse posto? Como é que funciona isso? Os atos previstos são o seguinte, certamente o teu de posse, depois a nomeação do escrivão, tem que ser um membro da secretaria do Senado, depois a citação da presidenta para se defender. Agora, só para esclarecer, o senhor vai funcionar como se fosse uma segunda instância da comissão, é isso mesmo? Exatamente. Não é isso? Ou seja, os recursos que não forem acatados, se questionar alguma decisão do presidente, sobre, alguma questão de ordem, e o senhor vai decidir isso sozinho, individualmente? Sim, como foi em 92. Não cabe consultar os outros ministros, por exemplo? Não cabe, não, porque eu sou o presidente do processo de impeachment e cabe a mim essa competência, como foi em 92. Agora, já há uma previsão de quanto tempo isso vai durar a fase de pronúncia até o julgamento final? É só ver o rito que foi publicado em 8 de outubro de 92 e fazer os cálculos. Presidente, o papel do presidente do Supremo da Secretaria também é garantir o devido direito de defesa? Sem dúvida nenhuma. O presidente não tem nenhum protagonismo, ele é simplesmente um coordenador do processo, o presidente dos trabalhos. A função dele é garantir que a denúncia possa realmente se explicitar da forma mais clara possível e que a defesa possa exercer o contraditório, enfim, garantir, então, que haja essa possibilidade e a Constituição garante. Tem espaço para ampliação da denúncia, como incluir a Lava Jato, incluir o que o senhor acha que é isso? O que está na denúncia é o que foi aprovado agora nessa primeira fase, né? Deverá, penso eu, repetir isso na segunda fase, que é a fase do Liberto. Agora, o presidente? Eu não avalio a decisão do Senado. Eu não cabe avaliar. Ministro, só uma curiosidade. O senhor acompanhou a sessão de hoje que se estendeu no Senado de manhã? O senhor acompanhou a sessão do Senado? Não, não, não. Não, não. Porque estou trabalhando, preparando votos. Trabalho do Senado, trabalho do Senado. Agora, a partir das 16 horas é que eu vou me inteirar daquilo que me cabe. Claro que eu já planejei o que teria que fazer, né? Você se sente preparado para esse novo desafio agora? Imagino que vai acumular com as funções que são pesadas aqui, né? O magistrado tem que estar sempre preparado para julgar, não é? Ou para presidir as sessões de julgamento. Pode comprometer um pouco a pauta os trabalhos aqui no Supremo? Acho que não. Aqui não. Nenhuma. Não vejo essa possibilidade de comprometer os trabalhos. Se houver alguma coincidência, enfim, de horários, aí a Instacar me assumirá. Perfeito. Obrigado, presidente.